Vamos Gabriel, a gente já tá quase chegando Ai vamos, eu não aguento mais andar de barco A gente já tá andando já faz muito tempo Cuidado, cuidado Calma Ok Ai, cheguei Finalmente, eu tô com muito medo daquela tempestade Eu também, destruí o nosso barco todo Só sobrou os botes Sim, ainda bem né Ai, o que a gente vai fazer agora, Bianca? A gente tá perdido no meio do nada, no meio de um tanto de ilha Sim, olha o tamanho dessas montanhas Muito grande E os daqui tão muito perigosos, sério Eu nunca vi montanha dessas Olha isso, caraca, ainda tem neve em cima delas Sim Olha esses animais aqui, não tem no nosso reino essas coisas Eu acho que é porque eles matam tudo Eu já fiz um curso de sobrevivência E eu vi que se você mata esses animais Dá pra gente comer eles Comer eles? Mas... Comer É, a gente come eles Você acha que a gente vai poder sobreviver como? Tá, então... Você vai matar eles Porque eu não chego perto desses bichos, não Ah, Bianca Para de ser mocinha Você tá no meio do mato A gente agora tem que viver Não é que ficar com boiolagem, não Por que que você não mata, então? Por que que eu que tenho que fazer as coisas? Por que que eu que tenho que fazer as coisas? Porque sempre sobra pro homem Porque você fez curso de sobrevivência Mas eu não fiz curso de matar animais Bom, não quero saber Eu sei que vai matar mesmo Eu vou ficar quietinha Porque... Tá bom Porque... Né... Olha, a primeira coisa que eu acho que a gente devia fazer, Bianca Aqui nesse lugar É a gente ver se a gente não acha nada Alguma coisa, pelo menos a gente acha alguma coisa por aqui Sim... Pior que não tem ninguém aqui Olha isso Tá deserto Parece que... Sei lá Aqui a gente tá abandonado Parece até que... Aquelas... Negócio de filme que eu já assisti Sei lá Muito estranho isso Olha aí Só sei que uma coisa Em todo filme alguém morre E não vai ser eu Nem eu Então quem vai morrer? Bom, deixa isso pra lá Vamos... Vamos andar logo Porque... Sério Quando mais tempo a gente ficar enrolando aqui Mais tempo o Miguel tá... Pode tá correndo perigo Já me ajudou? Tá, Bianca Mas agora a gente vai pensar no Miguel Porque a gente tá no meio do nada perdido Não sei Vem pra cá, vai Vamos andar pra cá Vamos, vamos Bom, você que sabe fazer as coisas de sobrevivência Eu não sei nada dessas coisas Tá, é... Bom, olha Eu fiz o curso tem bastante tempo Mas eu acho que eu consigo lembrar de algumas coisas, tá? Ah, você vai lembrar Você vai lembrar Nem que eu tenha que dar um chute na sua cabeça Olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer É uma coisa que dói muito O quê? A gente vai ter que quebrar a madeira na mão Na mão? Sim Na mão? Tipo, mãozinha, mão? É, na mão Porque a gente precisa de madeira pra fazer o nosso primeiro machado Eu não quero machucar minha mão, não Ai, tá, eu vou pegar, tá? Porque eu tenho mais técnica, tá? Ai Que Deus Cuidado, cuidado Isso dói pra caramba, Bianca Acredito que eu tô fazendo isso Ai Caramba, tá sangrando Quase, tá quase sangrando Deixa, deixa Deixa eu pegar um pouco Deixa eu pegar um pouco Pega só mais uma Que eu faço o machado Pronto, peguei Ó, me entrega essa madeira Toma Nossa, eu já não aguento mais Eu nem usar minha mão pra mais nada Tá, primeira coisa que eu vou ter que fazer Eu vou fazer uma bancada de trabalho Pra nós poder fazer nossas coisas Aqui Tá, tá bom Eu vou fazer um machado pra gente poder pegar madeira Porque a gente vai precisar Ó, eu tenho três pedras que eu peguei Não lembro onde que eu peguei Mas eu peguei em algum lugar Ó Essas pedras podem ajudar a gente É, eu acho que vai ser útil pra alguma coisa Tom Você que sabe mexer com essas coisas Tá, obrigado Pronto Eu vou pegar madeira Porque a gente Olha Vamos tentar pegar madeira Pra gente poder fazer Um lugarzinho pra gente ficar Tá, Bianca? Sim Pra gente Amanhã A gente é tarde Acho que é meio-dia mais ou menos Minha barriga Até já tá ficando vazia A minha também Eu não tomei café da manhã, né? Tava no meio do mar Não me deu Faz alguns dias que eu não como a comida bem Bem certa mesmo Ó, Bianca Hum Eu Olha, a gente É bom, sabe? A gente fazer o nosso lugarzinho pra ficar hoje Amanhã a gente Vai ver se a gente encontra alguém por aqui Porque a gente precisa ir atrás do nosso irmão A gente precisa salvar a gente primeiro, né? Se tiver algum bicho aqui, você vai matar? Eu não Eu tenho medo Então Então a gente tem que salvar primeiro a gente Tá, então vamos fazer nossa casinha primeiro Vamos Eu já peguei algumas madeiras aqui Você já pegou também? Uhum Você já pegou quantas madeiras? Eu peguei 13 13? Tá bom Já tá bom Já é de madeira Tá Tá Eu vou Eu vou fazer uma pá pra nós Pra poder impar o chão Deixa eu fazer aqui Tá, tá bom, tá bom Ó Ai, gente Tem que sair logo daqui Ai, eu também concordo Eu não aguento ficar aqui Pega pra você aí, ó Pronto, eu vou A gente precisa de fazer uma cabaninha aqui Pelo menos pra gente conseguir Sei lá, não sei A gente também pode Nossa Minha noite, né Bianca, eu tive uma ideia O quê? Já que a gente vai precisar de comida E a gente tem um pouco de medo de bater Eu não vou matar animal nenhum Esquece Tá Deixa eu falar A gente podia, sabe fazer o quê? Hum Plantar Plantar Você sabe plantar? Eu sei, óbvio, né É uma coisa mais fácil do mundo Terra Hã? Plantar terra Não O que você tem aqui pra plantar? Aqui, ó Bianca Aqui é a natureza Aqui tem sementes, né Olha o que eu achei Semente? Sim Tá, e semente do quê? Isso daí? Isso aqui? Hum É semente de... Não sei A gente vai plantar e descobre Tá bom, então Eu... Ó, eu peguei umas sementes aqui também Será que é tudo da mesma coisa? Ah, eu não sei Acho que desse tamanho já tá bom, Bianca Aqui Sim Tá, eu vou... Eu vou fazer... Me dá suas madeiras Vou fazer minha cabaninha já Aqui Pronto Você não vai fazer de terra a sua cabana Claro que eu vou fazer de terra Você quer fazer do quê? De madeira, né Sua anta Madeira? É Pra que você acha que a gente tava pegando madeira? É claro que é de madeira Eu só tava te testando Ô, Bianca O quê? Não brinca comigo, Bianca Eu não tô brincando Eu sabia que era de madeira Óbvio Tá bom Eu vou confiar em você Fazer só um lugarzinho Pra gente poder passar a noite A gente podia ter uma varinha, né Pra pescar É... Mas... Eu não lembro como é que faz Uma varinha? Uhum Eu não sei Não sou pescador Ah, e depois eu posso tentar Tá bom Tá Tá Vai ficar assim Tá, deixa eu te ajudar aqui Me ajuda Tranquilo A gente vai dormir na terra? Não Ô, Bianca Para de reclamar, tá? Você acha que eu vou me deitar aqui nessa terra? Eu não acho Então Eu tenho certeza Eu não vou Você vai se deitar assim Nem que eu tenha que pegar um monte de folha de ar Mas eu não deito aqui É sujo Tá Então a gente coloca madeira no chão Madeira é duro Ah, e você acha que você tá na onde? Você acha que você tá lá no seu quartinho de princesa? Não, mas pelo menos você tem que me tratar como uma princesa Ah, eu vou te tratar como uma princesa? Você é minha irmã Desde quando eu vou tratar minha irmã como princesa? Seja menos, né? Justamente por isso Você é meu irmão Você tem que cuidar de mim Não Não é por isso que eu vou ficar Sei lá Tá Dane-se isso também Tá, Bianca Você também quer demais Você abusa demais das coisas Não abuso, não Abusa sim É o mínimo que você pode fazer Por ter metido a gente aqui Eu vou fazer um telhadinho mais bonitinho Porque se alguém encontrar nós Eu ia achar que a gente é cani... É... Sei lá Eu não sei o nome daqueles caras que ficam lá Sei lá Perdido no... É, índio Agora eu lembrei o nome Sim Não quero ser igual um índio Por isso que eu vou fazer um telhadinho bonitinho Tá Tá bom Pronto Aqui Você sabe como é que faz uma porta, Bianca? Uma porta? Sim Eu... Eu sei fazer uma porta Você sabe? Uhum Tá, então faz uma aí pra colocar aqui Você tem certeza que você sabe fazer, né? Porque eu quero uma porta forte Não sei Se você fazer uma coisa fraca eu não vou gostar Porque senão os monstros vai que eles quebram, sei lá Porque você sabe, né? Que monstro Ah, que monstro Nossa, Bianca Parece que, sei lá Você nunca saiu de dentro de casa, né? Não mesmo Só se for os monstros dos joguinhos de zumbi que você joga Que monstro de joguinho, Bianca? Não é monstro É animal É animal Aqueles animais, sei lá Feroz Eu não sei falar o nome disso Sim Tá Eu já tô arrumando o chão da casa Assim Boa Fiz Fiz uma porta Beleza Acho que vai segurar bastante coisa Sim Agora tá começando a ficar de noite Gabriel, é exatamente o que eu ia te falar Tá ficando de noite Sim A gente precisa de terminar o chão da casa, pelo menos Sim Eu tenho um pouquinho de madeira aqui Tá bom Beleza Deixa eu ver Eu não tenho madeira mais Deixa eu quebrar o chão Aí Pronto Coloca aí Termino Deixa eu fechar a porta Tá Pronto Acabei Tá quase ficando de noite Ai Deixa eu ver Bom Só sei de uma coisa Eu vou ficar aqui dentro Eu vou dormir Tá Eu também acho que eu vou ir dormir, Bianca Já não tem mais o que a gente fazer hoje Eu também tô muito cansado Tá bom Boa noite, Gabriel Boa noite, Bianca Toma cuidado Enquanto eu estiver dormindo Chegar um monstro aqui A culpa vai ser sua Não Sim Não Boa noite, Gabriel